Opa! E aí, gossos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez, cara, eu trago aqui pra vocês Clash, oiado, junto com a Duda E o que que nós vamos fazer hoje aqui? Ha! Mas você só vai saber isso se você se inscrever no canal Eu vou dar alguns segundos pra você se inscrever no canal Não, 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 vou esperar aqui se você se inscrever no canal Quando você se inscrever no canal, eu fico brincando aqui com meus spinners Olha como eu sou bom Viu? Sou muito bom isso aqui Se inscrever no canal? Então, beleza, então Deixou o likezão também? Não? Aproveita e ativa as notificações Quando você faz isso, eu vou ficar piscando a minha luzinha aqui E vou colocar no meu olho Aí, dói Vou cair na louca Aí eu falo e fica piscando, ó Legal, legal, né? Ai, coisa ruim Enfim, vamos pro que interessa Vamos estar fazendo aqui o novo evento que está tendo no joguinho Que é uma batalha de dois contra dois É, meu amor, né? Vai pagar mico de novo Porque... Então, né? Eu não sei se vai ser bom ou não Eu vou utilizar esse meu... Já quero chorar É, eu vou usar esse meu deckzão aqui Eu tava pensando Mas precisa de carta com calta Eu tenho furacão Pra você ter a bola de fogo, né? Sim Então, acho que eu vou usar essas duas Vai ser essencial Você tem barril de globe? Tem Então, eu acho que eu vou trocar Eu vou colocar outro nesse lugar meu do banho Vamos colocar outra coisa Eu tô usando espelho também Então, já que você tem o barril Não precisa eu ter também Eu tô achando que eu vou pôr outra coisa Eu acho que... Eu vou pôr uma coisa que dá mais dano E que dura mais Dura mais? Sim Que tem mais vida Hum... Sabe o que eu vou fazer? Loucura da loucura da loucura da loucura Mentira, eu vou usar o zap Acho que o zap vai ser bom Eu não sei muito bem o que fazer aqui Sabe o que eu ponho o zap? Ou eu ponho... A besta Talvez a besta aqui seja boa, né? A besta, ela vai dar uma storia, melhor Eu vou aprimorar ela Vou aprimorar ela aqui Nível 3 Eu vou usar a besta no lugar do barril Não sei se é uma boa escolha Talvez ela deve estar me xingando agora nesse exato momento Falando que isso aí é horrível, é um lixo Ah, o povo aí é preferível Não, a besta não é tão boa Ah, não sei Reza a lenda aí que o top 1 usa a besta no deck, né? Se o top 1 aí do Clash Royale aí que tá no tier do tier dos gods lá usa Eu acho que é boa Só pra lembrar uma coisa Tu não é o top 1, tá? Não, mas quer dizer que ele usa Então quer dizer que é bom, entendeu? É uma referência, amor Você não entendeu, você não entendeu Então, bora, amor Você chama lá eu lá então a batalhinha? Beleza Chama eu Que vai começar agora a batalha, a batalha das batalhas Chamei Chamou, já cliquei, já foi Quem vai ser os perdedores que vai Ainda não tem Mas é tão bom que ninguém quer Opa Achou, droga Viu? Estragou minha frase Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar Vamos ganhar, já tô sentindo, já senti vitória Quando eu sinto vitória, quer dizer que não é melhor Não, quando você sente vitória, tu perde, amor Perdeu o último desafio pra mim Eu já vou ruchar todas as minhas cartas boas aqui, ó Fazer loucura Beleza, eu vou contigo Já vou atacar esse aqui também, porque ele vai atacar Imaginava já que ele ia atacar isso Então, olha o que nós faz, olha o que nós faz, olha o que nós faz Vai atacar uma bola de fogo Isso que nós faz Ó, bom que deu um dragão Nossa senhora Resumindo Tem que dar um pouquinho de uma torre, né? Tem que destruir aqui, ó Nossa, tem um bastante torre Nossa Ô louco, levou uma torre Deu bom Deu muito bom Atacar mais um dragão Nossa Eu não sei se esses caras são piores que a gente Ou a gente que tá bom Aí eu vou fazer isso aqui, ó Que isso? Ah, pronto Nossa Durou 5 segundos Aí se falar que nós não evoluímos Ó, os caras ficaram brabo Aí eu vou mandar isso aqui pra eles aqui, ó Chorinho Obviamente Chorinho pra eles Nós mandamos chorinho É assim que nós faz Que é muito adulto, né? Obviamente Então, pode ir chamar pra mais uma batalha Mas porque essa aqui já deu pra mostrar Que nós estamos indo nesse jogo Nós estamos ficando bom Chamei Ou o cara era muito ruim Um dos dois Ou a dupla não era sincronizada Mas que nós é sincronia aqui, né? É duo do amor É duo do amor Já deixa o seu like Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Vamos que vamos Porque Será que ela faz outra ruchada? Que cara tá boa você tem? Deixa o like Eu tenho o príncipe Então ataca Pode atacar Esqueleto Tá bom Vou atacar pelo menos do lado que tô Eita Vou atacar o esqueleto lá Nossa, as tropinhas são muito chatas Vamos ter que Tacar uma fúria pra aumentar os esqueletos Ah, nossa Eu não tacou fúria Porque essas tropinhas são bem chatas Elas tem o escudinho Que são como uma segunda vida delas É meio Meio chato Ih, tacaram um corredor ali Aqui eu já tirei já Dois corredores Ô, louco Caiu tudo na nossa piada E aqui vem a estratégia da besta Hum, rapaz Agora eles vão ter que ver o que fazer Ih, você não tem nada para proteger ali, mano? Ih, vai cair então Tem o dragão Caiu Protege aí que eu vou tentar Hum Beleza Peraí, deixa eu tentar Ai, ferrou Preciso de ajuda ali embaixo Meu Deus Eu preciso de fogo Meu Deus, vai Um de elixir Falta um Ah Vai lá Quase destruí Ah, deu Problema resolvido Você resolveu sozinho o problema Deixa eu trocar um barril de goblin aqui Que é mais rápido Para destruir essa torre deles logo Então vou atacar corredor Acho que o corredor chega lá até Ah, nem preciso Vamos proteger ali embaixo agora Protege aí Beleza, tá protegendo Porque eu vou Eu acabo aqui Eu tô enchendo o meu elixir E nós pode fazer o que? Eu tô pensando em atacar O que que você tem aí, bomba? Eu tenho fúria Bala de fogo Horda de servo E príncipe Então taca fúria Se eu liberar uma carta Eu consigo pegar dragão Taca fúria Tá, eu vou tacar onde que tu vai tacar? Aham Vou atacar tronco agora Porque eu tô sentindo tropas Não, não foi tropas Tem um mineiro aqui Não, mas aqui Olha a ruxada ali Olha a ruxada ali da vitória Olha a ruxada da vitória Vai, força amor O cara ele botou o furacão do lado Na torre dele Fui eu que pus Fui eu que pus Barril, ganhamos Ganhamos GG Rapaz do céu Rapaz do céu É bom Será que ganhamos, né? Não ganhamos não Ganhamos não Vamos Aqui, ali embaixo Ali embaixo Ah 600 O que é isso? Ah, corredor Corredor Vai, corredor Fúria Fúria Vai Tum Aê Ganhou Boa Caraca, nós contamos a vitória Que eu não tinha ganho na não Nós perdemos Por isso que dizem Nunca canta um vitória Antes da vitória Eu acho que é assim o ditado Não sei Eu convido esse ditado Ah, acabou de fazer o ditado aqui Faz o ditado ao vivo aqui Não tem problema Obviamente O tamanho que dá pra eu evoluir a bola de fogo Então vai evoluir ela? Vai evoluir Tá, então pode chamar pra próxima Tá Pode chamar pra próxima e última E já vai deixando o like Vai se inscrevendo no canal Mano, ativando a notificação Porque esse é o terceiro vídeo do canal E amanhã tem mais Amanhã tem mais Vamos que Vamos que nós não para não É, veio o bom aqui Nossa, início veio o bom Aqui veio o barril Príncipe, fúria e fogo Ah, príncipe Mas a próxima cara Então taca príncipe Onde eu vou tacar corredor Eu vou fazer isso aqui Até agora eu tenho isso aqui Ah, moleque Você viu? Você viu? Eu sou muito bom É muito bom Ah, pelo amor de Deus Ó, ó, caindo Ó, ó, o bichinho vai Eu vou imitar Vou imitar ele Ó, ele vai sim, ó Ele vai sim, ó Ah não, tu não vai imitar Meu Deus Ele pega Meu Deus Achou que você já tinha ganhado Eu já vou tacar aqui, ó Pra ele ficar já esperto Ih, mano Ih, ele tá quase tendo aqui Tem que defender aqui, amor Vou defender, vou defender Vou tirar tudo aí, vou tirar tudo Não tirou o corredor não, tá? Não, mas olha lá Olha o dano que nós estamos dando lá Olha o dano que nós estamos dando lá Ah Amor, falar que não foi estratégia Isso aí mentiu Ele tacou o barrilzão Tá, barrilzão nem dá efeito direito Consegui tirar esses Ih, eu não tenho nada pra tirar esses bichos daí Tá, já que ele aqui é suja Eu vou jogar suja então Vamos jogar suja Beleza, eu vou jogar suja então também Você tem fúria? Tenho Então ataca Ataca que tem que ser a fúria Eu tenho esqueleto Eu tô esperando juntar ele Deixa eu pra atacar aqui embaixo Calma, não ataca Espera o foguinho Espera o foguinho explodir Aí você ataca Pô Seguimos Será que ela vai ganhar ali? Não, não vamos ganhar ainda Não, não vai Quase Só que o príncipe não vai nada a conseguir Nossa senhora, quase Tá, eu vou ter mais uma besta O que eu vou fazer? Eu vou deixar ela pra proteger aqui Deixa eu atacar aqui esse besta? Só esse aqui que tu vai dar conta? Acho que sim Ou não Não, eu vou atacar mais um aqui É, melhor Mais uma horda Ih, tacaram uma torre Infernal ali Não tem problema Não tem problema Que eu tenho coisa pra defesa O que eu vou fazer aqui? Eu vou atacar uma Uma x besta Aqui, ó Uma x besta aqui E além de Ih, ali embaixo Ali embaixo Calma, calma Meu Deus Não, vai Vai de boa Ih, tá vindo um mago ali também Não, mas aqui já vai Aí, ó Tá dando bom Eu preciso tirar aquela torre dali Ela vai sumir daqui a pouco Sim, mas já vai sair já dali Vou atacar isso Vou atacar isso aqui Calma Calma Juntei aqui embaixo Juntei tudo Vai Ai meu Deus, que aflição 30 segundos Ai meu Deus, que aflição Eu vou atacar aqui Vou atacar aqui também junto Vou atacar isso aqui Ah, pensei que ele é Ah, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Aqui, aqui, aqui Ai, ai Que aflição Ai, que aflição Ai meu Deus Vai, corredor Mata, mata, mata Boa Ah não, ele vai sair nessa torre ali Ih, essa torre Não, será que eu consigo puxar a bomba? Não, não, não Ah não, a bomba não vem Não Ah Que aflição A bomba não vinha Não, mas Deu bom Deu bom Deu bom Oh, mensagem Mega servo Ô louco, que legal Não tinha essa carta ainda Ela parece ser boa E 52 gigante real Eu acho que essa carta é meio comum Não, é mesmo? Não, mas tem a carta comum É que eu ganhei 399 dela Que é essa aqui, ó O Bárbaro de Elite E falaram que é uma das cartas mais fortes Que tem nessa arena que eu tô É uma carta boa Bárbaro de Elite É uma carta boa É Mas enfim, se você gostou desse vídeo Já sabe o que deve fazer Deixar aquele like Bolhadão Se inscrever no canal E ativar as notificações E se você quer mais Que eu traga o Batalha 2 contra 2 Deixa aí o seu desafio Pra eu e a Duda estar fazendo Pra ver qual foi o mais legal A gente faz aqui, beleza? Muito obrigado Se assistiu até aqui Um grande abraço do Sky E claro Um beijo pra quem quer Porque eu vou nessa Falou e fui